Achei que isso pavalia mais o Art Marotá, né? Ó, essa tática da FURIA é forte. Eles fizeram contra a gente no último round de 15 a 14, lembra? É. Só que contra a gente eles ganharam, fecharam o jogo de 16 a 14. Eita, caralho. Acabou. Acabou o pin. Vamos, já temos um ganhador, Brasil. Eita, esse pé. Ué. Olha isso, mano. Alguém tinha visto isso? Clipa, mano. Olha isso aqui. Tô cegado. Ah, mano. Não é possível. Deu tempo? Eu tô sem o fone. Deu tempo, gente? Deu tempo? Eu tô sem o fone. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Quando você pensa, ainda você não aprendeu. Você está aprendendo. Por exemplo, você pensa pra falar? Tipo, ah, eu... Que palavra? Cadê a palavra? Eu não sei. Eu tô juntando na minha cabeça. Não. É porque você não sabe ainda, né? Exatamente. Caramba, cara. Quando você tá pensando pra falar, se pensa pra falar uma língua é que você não sabe. Agora, quando você já tá fazendo aquilo de forma inconsciente, aí você aprendeu. Sabe qual que é a bed, cara, da praia? Que eu vi lá? Uma praia linda, maravilhosa, com uns coqueiros e tudo, né? Uma coisa linda, né? Aí, tô andando na areia da praia, aí tipo, coloco o pé numa aguinha quentinha, né, cara? Olha que delicinha de aguinha, né? Pensei até em deitar na aguinha ali, aí depois fui saber que era esgoto, cara. Que dó, né, cara? Tipo... Eu ia deitando, cara, passou um cara que falou assim... Ô, moço, não fica com o pé nessa água, não, que é esgoto, por exemplo. A água vem... Tá só o coliforme FK garantindo. Então, cara, a água vem lá do... A água vem lá da cidade, cara, e passa pela areia da praia e entra no mar. Que dó, né, cara? E agora aqui. Tá aqui. Tinha que fazer, guys. Aqui não tinha que fazer, né? Tinha nem que fazer, velho. Mano, deu pra ver só, mano. E você acredita em que a mulher é a tua metade? Ou não? Assim, a outra pessoa só vai tá bem com você se você estiver bem consigo mesmo. Eu acho também que a gente é uma pessoa inteira em busca de outra pessoa inteira, né? Porque uma inteira, mas uma inteira dá dois. Exatamente. E dois é melhor que um. Se você tá buscando a sua metade... Nossa, é o que eu falo. Você só tá com um. Aí um sou eu, Lindinho. Aí não precisa buscar outra metade, né? E se você sai pensando que você é uma metade, você sai meio mendigando, né, cara? Sim. Ai, eu preciso de alguém pra amar. É igual os poemas do Shakespeare, né? O pessoal já tá praticamente infiltrando o fundo. Nossa, a flash do Woody. A flash segou todo mundo. A entrada para. Vem pra cima. Woody eliminado. A vantagem tá nas mãos do Paquital. Trás de volta. Nesta entrada. Cai também o Kaique. E sobrou o Jota. Vai de bala. IDK segura todo mundo. E o ponto e o mapa. Vem pro clutch 1x3. Vou deixar na tela dele. Vamos ver. Ele encontra. Traz o Kaique. E tem um sonho. Tem um sonho? Um x2. Aquela galicho pode fazer a diferença, hein? E ele tem gado clutch, hein? É, o destino pode ser insano às vezes. Ele já tá aqui meio posicionado. O Turtle tá ali pelo bombeiro. Vamos ver. Destiny esperando. O Turtle vem de ladinho pra ele. Leva melhor o Destiny. E aí? O Jota tá de AW. Recuperou uma AUG. Vem movimentando, brincando. O Destiny também. Abriu pra cima dele. Destiny 4 kills. 10 a 5, Fivas. Acor é tipo, por favor não olhe. Desperadamente tentando sobreviver, mas deniado. A terceiro jogador tá aqui também. Mas ele pode esperar essa smoke. Eu recomendo. Espera um segundo. Temos um 3v3. Oh, o que? Tras a smoke. Dextar? Olá! Lato? Luduto? Felpira? Ai meu Deus. Não! É lindo. Você acha que o Steve Jobs ganhou alguma coisa dessa aí? Coitado. O bicho começou a fazer e não viu terminar, né? Ah não. Ele morreu, né? O Bill Gates. Não, mas tipo, ele não ganha, entendeu? Você sacou? Quem? O Bill Gates ou o Steve Jobs. É que o Steve Jobs... Esses dois já morreram, né? Não, não. O Bill Gates tá vivo. Beleza. Calma. Céu. Nossa, zap do céu. 2x1 galera. Contra o Teladu, contra o Teladu. Pirata, só você tem defuse. Clica, isso. Clica no... Que isso, trovão? Tirou do... Contro voo. Que isso, trovão? Que isso, trovão? Ah, v... Você tem smoke. Smoke e defuse. Smoke e defuse. Smoke e defuse. 5 segundos. Aí, de trás. Aí, vai. Ê. Não, que isso não baixa não, trovão. Aí, vocês me falam que eu sou carregado. Por que que eu sou carregado? Eu jogo com trovão. E eu sou carregado. Olha essa tirissa aí, meu. Né? Nossa. Aí, vocês falam que eu jogo com Matex. NT, trovão. Você jogou que sabe. Sim, sim. Segura. Nossa. Morri varado. Não sei de onde. Em cima do L. Aqui é a bala. Nossa. Nossa. Deu f***. O da liga era alp. Meu amigo. O Brasil é muito grande, né, cara? É muito grande. O Brasil não se dividiu em vários países, né? Verdade. Poderia, né? Porque, ó. Nem Jesus que não agra... Não, Jesus... Eu tava falando errado. Jesus agradou alguém, sim. Mas, até Jesus que era Deus, cuidou só de 12 pessoas, né? É, estamos em 2021 e você ainda é ruim no CS. Essa é a última chance de garantir o Guia Global, o melhor treinamento de CS GO. E eu sei que você está cansado de ficar na mochila, porque já estamos em 2021. Então, chegou a hora de evoluir de verdade. Então, não perde tempo e garanta o curso com aulas do Felps. Aproveita, porque mês que vem o preço vai subir. Corre, que essa é a última chance. Link na descrição. A água chega e fica numa caixa. Que a gente chama de caixa d'água. E parece muito a cabeça do Gal, mas... Tipo, é uma caixa redonda que a gente reserva a água lá e aí vem a água e a gente joga pra gente. Tem um rampa, cara. Acredita, esse lixo. Opa. Mais uma. Vamos pra comer. Que lindo. Esse é o Costinha. Esse é o Costinha. 10 de vida. Tá errado aí. Aí, agora sim. Bangue também, nada aí, bola. Vamos lá. Mais um. Mais um. Tem... Tem cara rushando aí. Deu bem. Nossa senhora. Que isso? Que isso? Caralho. Caverna... É você que eu tô ouvindo, desculpa. Eita. Então, B. Boa. C4 é nosso. C4 é nosso. Nossa. Nossa, que paredola é essa, hein? É assim que é utilizada a paredona? Sim, mano. Sim, mano. Sim, mano. Mas ainda tá dando... Tá dando round ainda. E o Chazan não vai jogar ultimo dele, não. Lobado, GG. É isso! É isso! É isso! Meu amigo! É. Cadê você, Liminha? Cadê você, Brecht? Tô te vendo, hein? Eu também tô. Cê acha que não tô te vendo? Ele era com as costas. Cuidado você, papai. Nossa! Cê tava vendo mesmo? Tava. Que nada. Mas aí cê malutou, usou o mapa aí. Oi, Brecht. Morreu? Eu ia fazer a perfeitinha, Dolce. Errei tudo. Ele é teu apoio. Nossa! Que isso, Danco! Que isso, Danco! Bonitas, né? Cê acha que o Gal seria o bêbado? Qual o estilo do Gal desse todo que cê citou? Vamos encaixar ele num padrão. O corno? O dorminhoco. O dorminhoco. Certeza, cara. Eu acho que o Gal seria o dorminhoco. Eu acho que esses caras com um peso muito alto e um corpão alto, eles dormem mesmo, né? O dorminhoco. Não é a resposta, tá? Você não é acima. Onde é? Um, outro! Do lado, é um guarenteiro. Um pouco de certo. Estabe-estabe-estabe-estabe-estabe-estabe-estabe. Tão muito dinheiro também. Zipex com 13HP Pode fazer com com o atalho E isso não dá o atalho 1 vs 2 vs 2 AWP Mas o bomba em um vento 15 segundos pra ver E ele vai! Cidson vai na posição Cidson vai ser ouvidamente Cidson vai ter que com isso Zipex pode realmente Tch! O que? O que eles podem fazer para ganhar uma round? Isso é ridículo. Olha a Debreze's face. Ele não pode acreditar.